Muito bem, rapaziada, a Toiletson finalmente saiu no servidor oficial aqueles 15 novos itens que a gente já conhece, né, mano? Pismatic Orb, os amuletos, o sapinho, a espada, o golem, o shineshell, blá blá blá, né, mano? Tem agora Ctrl-Z no jogo, interessante, Ctrl-Z, vamos testar o Ctrl-Z, o Ctrl-Y também tem. Eu não entendi esse snapshot aqui de Ctrl-1 ao Ctrl-9, eu posso salvar uma... eu posso salvar um layout? Não sei, não entendi direito, mas eu tenho fé, né, mano? Eu tenho fé, né, velho? Mudaram também o combate logo, ficou mais bom, né, mano? Tiveram várias mudanças aqui, bem interessantes, eu não vou ler todas aqui, não, tá? Mas eles falam assim, ó, debuffs refletidos, não podem ser refletidos novamente. Reorcaram a Burning Tosh, tiraram o Threshold e aumentou a chance... Pera, deixa eu ver a tocha acesa, eu não tinha visto isso. Burning Tosh, Toshinha melhorou? Toshinha tá pod? Começa a batalha e ganha 2 de calor, on hit 35% de chance de ganhar 1 de dano. Ah, peraí, não era chance de ganhar calor antes? Ah, tá meio meme ainda. Tá meio, ah, tá meio meme ainda, né? Mas o que aí, mano? Ah, antes só começava a ganhar calor... Ah, não, antes só começava a ganhar calor quando você tinha pelo menos uma certa quantidade de calor, né? Não era isso? Interessante. Ah, melhorou, né? Meu último nick teve uma discussão com a Lari, fiquei sem graça por um caramba, eu mudei a twist por aqui, bem melhor. Ah, entendi, mano. Pega o cracoelho. Tá, vamos lá, rapazinhada. Mana Orb, só pode ativar uma vez agora. Agora precisa de 35 de mana e ganha 17 buffs. Pog ou meme? Meme. Digi Lamp? Digi Lamp só ativa uma vez agora. É fizadas. Tiveram alguns rework aqui nos cooldown aqui, né, mano? Nos blocos, blá, 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 algumas coisas, né? Ah, Safira Emeralda no inventário ficaram um pouco mais rápido, né, mano? É... Marcelo! Chance de stun caiu 5%. É, Marcelão. Será que o Marcelo tá meme agora? 5% é bastante coisa, né, mano? Pra cada ataque 5%? Será que é o Pog? Será que é o meme, bá? Vamos ver mais o que tem aqui, mano. Ah, reiocar o Wolf Blend, né? Não dá mais debuff resistência. Agora dá em power ou block baseado no seu block... Em seu current block? Deixa eu ver. O Wolf Emblem. Ah, tá. Armas tem 10% de crito de essência? Isso não mudou, né? A cada 3 segundos, se você tem pelo menos 10 de armadura, ganha 1 de empower. Ah, tá. Se não tiver, ganha 10 de armadura. Tem um item que é assim também, não tem? Qual item que é assim também? Que dá... Se tiver armadura, dá em power. E se não tiver... Ah, esse aqui, né? Não. Ah, sei lá, mano. Não lembro. Tá, o Mega Clover foi de 20 buffs pra 15, mas a quantidade de buffs caiu de 40 pra 25. Nervaram bastante, mas tava precisando, mano. 40 buffs é muito insano, pô. Tá maluco. Agora só precisa de 15 de luck e 25 de... É, só ganha 25 buffs, né, mano? Lembrou aí? Lembrei, mano. O maior ficou... Mh, mh. Bonera, Bela Dona Whisper... Tá, admiro o... O coisa aqui, né? Beleza. Bela Dona Whisper, rapaziada, não usa muito ainda, né? Mas beleza. É isso, rapaziada. Essas foram as mudanças. Eu não li tudo aqui, dei uma resumida, né? E é isso. Vamos pra primeira do dia. Fenguãs, né, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Vamos para a primeira do... Uh... Memizada. Ah... Bom, começamos com o Skull Bad e Lanceta. Não sei o que? Lancetinha? A questão é a seguinte. Lancetinha pogue ou é minha, mena? A Lancetinha. Ah... Vamos ver, né? Se apogue ou se é minha, mena, mano. Vou dizer que o meu lugar é caminho de B-Bock Jump, né, velho? Vamos lá, né, rapaziada? Eita! B-Bzinho Fuspaço. Fala mal dele. Eu gosto o Shell Totem. Gosto. Se bem que eu... Vou pegar item de Reaper, né, mano? Shell Totem não vai ser tão bom assim. Ô, pai. Eu vou vender isso aqui. Talvez eu venda, mané. Banana pra dentro. Banana tá dentro, mano. Se eu girasse a banana aqui, era mais estrela? Era, né? Jogou mal. Joguei mal. Mas tudo bem. Lancetinha carregando. Já vamos fazer o Cock Champions. Ó, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ah, Ctrl-Z. Ah, nem me sabe. Fala mal do Ctrl-Z. Você acha que isso faz diferença? Pode ser, mano. Pode ser? Pode ser que sim, mano. Se quiser, sim, mano. Uh, mana orbe cedo? Dá pra fazer, ba... Dá pra fazer... É... Pra que serve o Ctrl-Z? Ué, pra... Tipo assim... Eu tirei isso aqui. Aí eu falei, não, eu quero de volta. Tá ligado? Olha lá, ó. Quero de volta. Quero de volta. Tá ligado? Ah, apertei o Foq. Quero de volta. Ah, Foq! 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 Entendeu? Fala mal do Ctrl-Z, filho. Fala mal do Ctrl-Z, parceiro. Tá, talvez eu faça build de Poison aqui, né, mano? Mais um Shell. Beleza. Mais a banana. Beleza. Easy, busy. Fala, Franklin! Faz lança de ouro com Empower. Hum. O problema é que eu tô com um bagulho da Reaper ali, né? Talvez você tem que fazer um Poison Champions. Poison Champions com Empower. Nice. Boa vitória. É, mano. É, o meu lugar é caminho de Baby Poglu, né, viado? Fica sem stamina aqui agora. Mais... Um espacinho assim, né? Eu peguei esse aqui por causa de fazer o arquinho de Poison. Que fica legal. Andei vendo os vídeos antigos e tinha uns mods que eu nem cheguei a conhecer. Ah, tinha muita gente que assistia aqui e parou, mano. Mas é normal isso aí, mano. Na vida de um streamer. Tem gente que vai e volta. É igual aquela música da Maria Rita, mano. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete lá na Twitch. Tem gente que chega pra mamar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só mamar. Tem gente a sorrir e a chorar. É... Eu nunca fui embora. Ah, nunca fui embora. Acho que eu faço a pessoa amarela, né, mano? Se quiser sim, mano. Tô com vários arquinhos aqui. Até agora nada, né? Mas eu tenho fé. Não veio nem um item de Reaper ainda? Será que tá bugado, velho? Será que tá... Bugadinha... Bugadinha Champions? Se fizer assim não vai dar pra gozar, né? Será que tá bugadinha a tinta ou mais, né? Agora tem que abrir para os novos mods. Verdade, né? Tem que ctrl-i. Tem que ctrl-i vários. Tem ctrl-z e ctrl-y. Ctrl-i não, né? Ctrl-y. E assim, chegar e partir. Tá. Tá meio, né? Ok. Berserka é muito forte. Ah, olha quem apareceu. Perereca! Pô, a perereca é bom na... Na Ranger. Gera luck, né, mano? O sapo fumando. Só que não tem quem usar aqui, né? Por enquanto. Só pegando no... Pegando no Empower ali, né? Gubi na promoção. Não quero Gubi na promoção, não. Acho que eu quero. Será que eu quero amuleto? Tem algum amuleto que me ajude com Poison? Não. Perereca é melhor que Trevinho. Com certeza, né, mano? Dá um ctrl-alt-del se for a mesma coisa. Ah, ctrl-alt-del abre o gerenciador de tarefa, pô. Tem que ser o alt-of-4. E aí, batata por dentro do Gima, tudo bom, mano? Finalmente, pegava o batão e amendoim e batata. Amendoim na batata é o nome do cara, pô. E aí, rapaziada? Acho que tem liberado o espaço da lanceta aqui, né? Mas... Bebeza sem armadura, então não faz diferença. É. Não, o sapinho girou seis de luck, velho. Não, não. Rabbit. Hum... Gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Então, gatinho aumenta a chance de existir a Critical Hit, né, mano? God, it is 20% mais rápido. Isso aqui é um item único. A questão é, bar. A questão é, bar. Eu tenho 40 de gold aqui? 9. 19. 18. Não tenho nem ferrando, né, mano? Vai ser difícil bater 40 aqui, né? Mas uma patinha a gente levanta, pelo menos. Uma patinha a gente levanta, pelo menos, né? 34. É. Então, eu quero isso. Mas eu não vi nada de boss ainda, né? Vai ser o Mochilinha 2? Não, bater uma meta, eu tô jogando Mochilinha, mano. Mas eu não aguento mais esse jogo não, rapaziada. Vou falar a verdade pra vocês. A não ser que apareça uma build muito pog pra fazer, mano. Coloca o Chachot na estrela dele. Mas o Chachot tem... Ah, tá. Esse aqui, né? 34. É, ficou pior. Mesma coisa, na verdade, pô. Preciso de itens mais caros, pô. Tá ligado? Ou assim, né? Se eu fizer assim, levanta. 34 também, pô. 36. É, não dá, mano. Não dá, mano. Ctrl Z, Ctrl Z. É isso? É. Todos os dias eu não vai ver, né, mano? Se eu pegar um prismático, vai dar, né? Mas... Tem Deus. Faltou a aula de jogar sap. Olha, lembrei de uma build que vi um cara fazendo. Ele foi de berserk e tinha várias adagas com aquela gema de stun da classe. Ficou roubado. Hum... Aquela build já dá pra fazer mesmo, mano. Que é isso? Cadê a moderação no YouTube, mano? Olha esse Fagner aí, mano. Que é isso? Tá sendo muito explícito, mano. O cara não sabe zoar, né? O cara não sabe zoar, né, viado? A gente fala perereca aqui. O cara já mete o quê? Já mete o quê? O XXT, filho. Aí não dá, mano. Aí eu não aguento não, rapaziada. Aí there's no way, filhão. O XXT não tanco, mano. Qual tu acha melhor? Eu pensou em colocar algum mod no black? Ah, um mod no back? Ah, agora que legalizou... Agora que legalizou o back, talvez eu bote um mod mesmo, mano. Nossa, que engraçado. Que engraçado. Acho que eu peguei a Beastmaster, né, mano? É o rato! Falar a verdade pra vocês. Queria rato não, mano. Queria a poção de Poison. Tá, acho que dá pra pegar a Rapiera, eu acho. Rapiera! Ai, 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 ai. 35? Ah, bateu... Ué, bateu... Ah, tem que ser maior que 40, né? Que desgraça, né, mano? Tá, esse aqui eu acho que bate. Aí. Só que eu quero acelerar você, bebê. Puta, tirei uma estrela, né? Beleza. Tá. Grove Keeper? Por causa do sapinho? Vou pegar esse aqui mesmo, que isso aqui dá 2 buff aleatório. Faz a comida trigama rápido. Os pets tem chance de ativar 2V. Se você quer um pet, tá ligado? Vai, é a build da perereca louca, filhão. Vamos que vamos, rapaziada. Melhor as estrelas do sapo. Puta, esqueci mesmo, né? É, até que isso aqui vai usar 10 debuff. Vai gerar bastante luck. Vou pegar várias pererecas aqui então, filhão. Aí, pô, a perereca convida demais com a rapeira. Ainda mais na range. É só pegar a perereca full. Cartinha! Dá pra fazer o arco da sorte também, mas eu não queria. Na verdade, agora, pensando bem, é melhor fazer o arco da sorte mesmo, né? Só que a stamina tá very high. Mas eu tenho fé. Se imagina os 3 sapos, já dá bastante buff. Yeah! Opa! Rapieira! Fica bom aqui, né? O sapinho. Perereca. Perereca. Eita! Então, estamos com a build, hein? Pega na perereca. Que isso, meu irmão? Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Perereca full. Qual tu acha melhor? Backpack Battles ou Backpack Hero? Ah... Eu prefiro o Battle, sinceramente, mano. Mas o Backpack Hero é outro jogo totalmente diferente, né? Backpack Hero é... Uh, que dando full, hein? Para a mão da rapira. É. É. Sapinho, sapinho, sapinho. Nossa, me deu 3 de code. Isso aqui dá 4 segundos? Buffar o code? Que medo. Que textão, hein, birulhinha? Vou ler não, filho. Epa, aí, Fabio. A Graça de vai gerar uns luck, pelo menos. Ah, não combinei aqui, né, mano? Pô, não tinha bebezinho para avisar, mano. Puta, velho. Coloca o sapo na rapieira. Vale mais a pena o sapo na rapieira ou... Aqui também dá, pô. Aqui, ó. Se gerar 10 buff, não é isso? Ó, ganhou 10 buff ou usou 10... Ah, não. Ganhou 10 buff, só cura por 10, né? O bom é ganhar luck, né, mano? Talvez a peleca na rapieira seja melhor mesmo. Só que aí... Tem que fazer tipo assim. Talvez você tem que apertar o foco. Deixa eu... Deixa eu pegar os itens aqui. Talvez eu queira isso aqui, né? Ah. Viu de cura. Tá, deixa eu apertar o foco rapidamente. Mas... Apertar o foco é meme. Contra o Z! Contra o Z! Ah, vamos lá. Tá você, bebê. Vem aqui, vem aqui. Quero assim, quero assim. Aí bota a rapieira aqui assim. Dá pra botar mais uma, né? Bota a rapieira aqui assim, acelerada full. Bota assim, ó. É... Peleleca. Peleleca. Certo? Peleleca, peleleca. Aí aqui assim. Dá pra fazer assim. Botar um bebezinho aqui assim. Nice. É... Tá. Build do esquilhinho louco. Aí, vocês... Vocês aqui assim, né? Um bebezinho aqui. Vem um gatinho aqui. Gatinho 24. Gatinho 24 do 4, bom de ser de fiel. 39. Tá. Agora sim, 42. Beleza. E o gato? Que gato, bebê. Do nada. E o gato? Que gato, bebê. Tô achando que o meu lugar é caminho de Baby Pogchamp mesmo, hein, viado? O meu lugar é caminho de Baby Pogchamp. Gira a concha. Boa, bebê. Bora. Depois eu boto o arquinho aqui. E aí eu vou ficar sem estamina, né? Eita. Vezinha tá cheio de Shell Totem, filhão. Mas lançou uma Panda Amônio. Beleza. Crítico full. Empower. Sede Empower. Uh, ok. Só preciso critar a mais, né? O problema é critar. Eu preciso usar não de crítico aqui, mano. Mano, meio pra build minha amizada, né, viado? Brass Knuckles. Que bosta. Duas rapieiras? Rapieira. Duas rapieiras ultimantes, né, mano? Olha, tem como avançar, tipo, Ctrl Shift Z? Ah, eu acho que não, mano. Deixa eu ver. Ah, é só por turno, né? Eu vi que dá pra salvar o Ctrl 1. Eu só não entendi. Tipo assim... Nossa, meu Deus. O que eu fiz? Ctrl Z. Calma, rapazadinha. Ctrl 1. Aí se eu fizer assim... Ctrl 1. 2. Eu não sei como eu uso o Ctrl, mano. Ah... Entendi como funciona. Peraí, Ctrl Z. Tipo assim, aperta o Ctrl 1. Aí salva isso aqui, ó. Só não sei qual seria utilidade, né? Mas acho que é pra testar. Tipo assim, você vai mover tudo. Aí você fala, puta, tava melhor antes. Aí você aperta 1. Deve ser isso, né? É interessante. Tipo assim, antes de você apertar o foco, você salva. Você testa. Aí você fala, puta, ficou uma bosta. Aí você volta. Bem interessante, mano. Banana Bag de Speed. Pode ser, é uma boa, eu acho. Tá very high aqui, né? Tem que ter mais banana, mais coisa, eu acho. Mais perereca. Prismatic Orb ajuda aqui? Ajuda só por ser sagrado, né? Que aí dá pra... Dá pra economizar a estamina com isso aqui, né? Tá faltando mais item rolo mesmo. Mas eu posso pegar conchinha. Conchinha é mais barato e melhor, né, mano? Minha esposa fica falando pra mim toda vez. Essa batata, sua batata me troca por essa batata. Será que sou gay? Ué. Cada um com as suas primeiras prioridades, né, filhão? O meu lugar... Eu sei o meu lugar. Vocês sabem o lugar de vocês? Eu sei o meu lugar, mano. O meu lugar... Isso aqui na promoção é bom demais pra ignorar. Mais um gatinho... Acho que mais um gatinho é too much, né? Celerar de perereca. É, rapaziada, é isso. Pelo menos tem uma sobrevivência aqui agora, né, mano? Um arquinho pra gerar um luckzinho. 70% de chance, né? E fé em Deus, né, mano? Escudo não é holy? Puta, é verdade, né? É só girar aqui, mano. Gira o totem, bababã. Ah lá, o imitão. Nossa, ele tá me gritando muito. Nossa! Ok. Gira o totem, velho. Agora sim. Yo! Larissa! Meu amor! Boa tarde, chat. Pergunta de batata gostosa. E se tá preparada pra ganhar geladeira amanhã? É, amanhã é dia de mudança, hein? Amanhã lá ele tá de mudança, rapaziadinha. Vai lá pro rio. Vamos fazer o changer. Larissa vai pro rio ou eu fico em Brasília? Belo namoro, né? Vamos fazer a meta. Desistiu jogar de pirumância? Não, eu nem sei porque eu tô... Eu só tô jogando mochilinha hoje porque eu bati a meta de membro, pô. Rapaz, eu bati não, né? O chat bateu. Já pensou o stream mesmo bate a meta? Se dá subgift. Podes, adas. Pô, mano. Ficou meme isso aqui, velho. Eu não tinha comprado os passinhos de um? Não comprei, né? Eu acho que eu preciso mais uma banana, velho. Mas é assim, eu quero acelerar a banana. Meu castanino tá meio meme, né? Vai falar a verdade. Podia ter um escudo de sangue, né? O escudo de sangue é salvar a run aqui, viado. Auto-doação. Fala, paluco, onde? Fala, paluco, onde? Uma vida, um sonho aqui, rapaziada. Infelizmente, eu tô, né? Acho que a Esperereca não tancou o bostil aqui, mano. Acho que a Esperereca ia gerar Lucky Foo. Mas... É, o crítico salvou demais aqui. 78 de crítico, né, mano? Vamos ver quanto gerou de Lucky aqui. 373, né? Lucky. Raperas gerou 6. Todos gerou 6. Todos gerou 5. Fortuna Rope gerou 5, né? É. Olha aí. Nossa, que satisfatório, né? Toma-te. Toma-te. Eita. Toma-te. Eita. Liguei o rack, filhão. Impossível eu perder agora. Nice. Sapiente, eu vou no 30 vezes. Opa! Um, dois, três. Passa-se da delante, Maria. Um, dois, três. Passa-se da pra trás. Tá. Isso aqui é bom. É, alma. É, alma. De lâmpada não vai dar, né? Mais uns quilos, quilos. Fala, Chuku Onna. Tudo bom? Ele tá querendo ficar longe de mim, porque eu não sei nada disso voltar no rio. Brincadeira. É porque eu falei que tava de mudança, já associei com mudar de cidade. Esse é o Frog Chimps. Tá, onde que eu enfio a perereca, mano? Aqui? Puta, perdi uma... Assim eu perco o bagulho aqui, né? Tá, assim... Assim o gatinho levanta a patinha, mas eu não consigo... Enfiar a banana, né? Mas eu posso vender essa bosta aqui que eu não tô usando mais mesmo. Lança a banana aqui, ó. Pronto, faz a herói aqui, poxa. Eles não tão se conectando ali, né? Depois eu ajeito isso. Né? Uma vida, um sonho. Será que dá pra chegar no survival, mano? Bom, é ter perereca agora, né, mano? Ficou 25% melhor a build, né, mano? Eu confio? Mamu. Mamu não, Ziku. O alho lá em cima. F. Esqueci de botar o alho. Marcelo na Reaper. Ok. Três adagas. Vai, perereca. Vai, vai. Vai, perereca. Vai, perereca. Ó. Lucky for perereca, filhão. Eu preciso de um anel, né, mano? De crítico? Ah. Ganhamos da Reaper com o Marcelo. Beleza. Precisamos de um anel com o crítico, viado. É... Isso que eu vou ter que botar assim, infelizmente. Ah, um alho aqui já salva aqui, né? Um, dois, três. Um passito... Adelante. Passito adelante, Maria. Um, dois, três. Um passito pra trás. Um passito adelante. Tá, aqui tá bom. Cheio de esquilo, viado. Ok. Esquilo full, mano. Ok. Ok. Não gira o gato, bababão. F. F-zadas. Marcelo é meme. Rapaziada, eu confio na build, mano. Mais um esquilão? Esquilo é roubado, hein, mano? Cartãozinho não, né? Que despaço. Shoutout é bom. Shoutout é bom. Acho que vai até a pena vender o... Vender o alho? Vale. Faço assim, ó. Nice. Quatro estrelas, né? Quatro estrelas é pog demais. Beleza, mano. 10k na sua mão, batata. 10k de quê, bebê? Mochila tá bonita. Mochila tá bonita, viado. O sábio vai furar o gato. Chama o Ibama. Tá. Eu roubo buffs com os esquilinhos. Gero luck com as perereca. Rapiera. Come luck. Gera dano. Toma. Estrela de crítico. Gerando em Power Full. Aumenta o dano da... Aumenta o dano de geral. Roubando o buff. É... Ele tá curando demais. Nossa, 102 de crítico. Mas ele me deu 100 de dano. Ai, meu Deus. Vou mamar. Vira dia, champion. Quita. Uf. Nossa. Nossa mãe do céu, velho. Se não tivesse... Se não critasse... Pô, tinha que ter um... Tinha que ter um anel de crítico ali, mano. Sorte. Que sorte, velho. Isso aqui é sorte, ó. Para, para, pô. Para. Foi por... Usou as estaminas? Podia ter a poção de ver o log depois que dá. Vai pra loja, né, mano? Chegou a usar as poções de estamina ou não? Fala, vinho. Acho que nem usou, né, viado? Vou comprar isso aqui não, pô. Calou a boca do biruninha. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Pois é, sim. Tá no mesmo, né? Vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito os estilos tudo. Tá na hora de vender esse caixãozinho meme. Uma caixãozinho meme e fingir debuff é bom, pô. Tá ligado? É bom, pô. É bom. Só mais uma vitória para a gente ir para o survival. Mamar no survival, rapaziada. Aí eu pergunto para vocês, é... Ou nada. Ele não vai se livrar de mim assim tão fácil. Não, eu lari isso agora já, rapaziada. Eita, o que é isso aqui, mano? Dor gatinho. Esse gatinho tá meme. Ué, mas... Ah, tá. Aqui, né? Puta, ele lançou a... Tá, mas ele não gera luck. Eu gero luck, né, mano? Ah, mas ele tá de desconforto também, mano. Vamos ver. Obscuros. Tá meio obscuros essa build desse cara aí, mano. Tá, pelo menos uns robôs buffzinho dele, né, mano? Robôs buffzinho dele. Tá, mas ele tá gritando alto, desgraçado. Ah, e ativou o modo furo. Eu vou mamar. Fuuuuck. Não deu. Não deu. Virei o Kiko, né, mano? Caramba, mãe. Mais zero. O grind hoje tá insano. Holy. É, o sapinho jurou seis, né? Rapeira cinco. Sapinho cinco. Ah, try so hard, né, rapaziadinha? Try so hard. I try, I try, I try, I try, I try, I... Muito bem, vamos lá, rapaziadinha, vamos para... Quero jogar de... De range ainda? Eu quero, vai. Free! Era dudinha, rapaziadinha. Não, eu vejo o shell shot, eu pego o shell shot, né, mano? A questão é o seguinte, shell shot é pog ou meme? Eu vejo o shell shot, eu pego o shell shot, mano. É pog ou é meme? Essa é a questão. This is the question, my duduba. This is the fucking question, my duduba. Ganhei dois K de seta, GG. Tô esperando minha aliança. Xiii. Vou ter que fazer a meta. Meta da aliança. Meta do casamento. O que é isso, Maju Silva? Me respeita. Cadê a moderação no YouTube? Ô, batata ponteiro do Dima. Dá cinco minutinhos na Maju aí. Tá que paroca. Na frente da Larissa ainda, mete essa piadinha, pô. Aí não dá, mano. Aí não dá, Maju foi de F. Tá até fixado pra ele não esquecer. Mememba. Pegar um alinho, vai. Pegar um alinho. É, esse conversa aqui é bem estranho, né? Mas tudo bem. Tem que fazer o Godly, o arma que não gasta estamina pra ou ficar meme. Godly. Godly, é, bebê. Ó, o Shell Totem? É que essa beija tá cara da meme, né? Bom. Dá pra fazer a luvinha, né, mano? Volverinha é bom, né? Mais um Shell Totem. Assim, quem sabe ainda sou uma garotinha também, né? Tá ligado? Esperando uma coisa da escola? Não sei, né? Bora conversar. Me diga o que você tá esperando pro casamento. Papo psicólogo agora. Ó os caras, mané. É o Conselhos Amorosos? Terapia de casal agora no chat? Deixa eu te falar uma coisa, viu, mano? Deixa eu te falar uma coisa, hein, mano? Foi de F pra aprender. Eu tenho fé, pô. Digo que esse é bom também, né? Amei. Quem sabe ainda sou uma garotinha? Esperando o ônibus na escola. Sozinha. Um sozinha. Cansada com minhas meias, três quartos. Fuck! Puta, mano. O Tino vai ajudar em nada aqui. Tinha Hold? Puta, tinha Dark ainda, cara. Ai, meu Deus. Esperando dinheiro. O jeito de fazer a live cedo e ver a CRT. Pô, vou. Eu tava vendo, mano. Eu tava pesquisando os vídeos sobre a área de TI. Aí, sempre que você pesquisa sobre a área de TI, é só os caras falando, não. Não estuda a TI, não. Tá uma merda. Não tem emprego. Tá geral passando fome. Falei, caralho. Deve tá boa a área de TI, mano. Tem alguém que trabalha agora de TI, velho? Tá, porra. É só os caras puxando pra baixo, filhão. Eu falei, pô, quer saber? Eu vou estudar desenvolvimento de games na área que eu gosto. Mesma coisa. Não! Tá uma bosta. Tem muito game dev. Esquece. Só consegue lançar jogo em amigo da Lanzoca. Falei, que isso, mané? Eu trabalho de TI. Eu sou TI. E aí, como é que tá a área, rapaziada? Pra vocês... Pro pai e Fabio tá ruim. Quem não deu sub até agora, pro Ronin tá melhorzinho, ó. Dois meses de sub. Mas o pai e Fabio é pai de dois filhos, né, mano? Dois crianças. Aí não dá dinheiro pro sub, né, mano? É, fizadas. Pra tu ter emprego decente, tem que ter muita experiência. E como é que consegue experiência sem ter emprego primeiro? Eu. De onde o Rick da Caveira é Holy? Se você trabalhar na área da saúde, dá certo. Ter na área da saúde? Garotinho. Garotinha. Verdade. Quem sabe ainda sou... Eu queria uma luvinha, mané. Isso aqui... Nossa, foi na promoção isso aqui, né? Já dá pra lançar o Tino na armadura. Dá o quê? 25% de chance de resistir a debuffs e crescou hits. Isso aí é desculpa, rapaziadinha. Desculpa? Guarda, eu decidi que vou... Desenvolvimento de games mesmo, por enquanto. Porque é autônomo e pra mim é fácil. Eu gosto, mano, desenvolvimento de games. Mas acho que eu vou... Eu vou transformar o canal... O Alaceta, ex-canal de sapi em... Eu sempre venho com alguma ideia e não faço nada, né, mano? Vou transformar o ex-canal de sapi no canal de... Game Dev. Cara, sempre... O cara é cheio de ideia, não bota nada pra frente, mano. É o TDAH, regularidade e depressão, rapaziada. Auto-diagonisticada. Estuda programação e vai trabalhar a home office pra empresa gringa. Vai ganhar bem, hein? Vou falar com o Bãozão, filhão. O Bãozão trabalha com sapi. Vou pedir pra ele me indicar, mano. Bãozão, me indica um curso aí, POG. Tá ligado? Já me bota na empresa dele, filhão. Ah, vou ter que pegar o Tim, mané. Será que era o Tim... Era melhor o Tim no... No inventário? Viu o Dice em Fold depois de lançado? Não joguei ainda o Dice em Fold, mano. Mas eu ganhei uma chave. Verdade, o Bãozão é rico. É, Bãozão... Bãozão trabalha na empresa pica. E aí, Max Motta? Totem no escudo. Ah, verdade. O escudo é Holy, mano. Holy shit, né? Mano, tô gerando muito em pau aí, né, viado? Mas é porque é ele game ainda, né? Nice. Pede pegar o Home Office pra ele, mozinho. Mas vou pedir mesmo. Dá pra fazer assim, ó. Totem aqui, totem aqui. Escudão aqui. Peraí, faltou o Shell Totem, né? Peraí, deixa eu... Posso botar o Shell Totem em cima também, né? Cara, eu tô com três vidas ainda. Tá indo bem, rapaziada. Seu Derebonco e Jerem Power também. Bugados, ele tá aqui. Mano, o Espinho atravessou a banana, mané. Pô, vai estragar a banana, viado. Caramba. Estragar a banana, mané. Ops, faz assim. Dá pra fazer o... O arquinho de espinho. Na verdade, dá pra fazer o arquinho de Lucky. Ah, quero. Quero o arquinho. Eu queria o Wolverine. Ai, queria o Wolverine. Não vem, mané. Ô, desgraça, mané. Eu sou programador de 10 anos e digo que TI é bom pra pessoas experientes. Mas pra começar, hoje tá meio ruim. As empresas só querem contratar senha pra pagar a salada de júnior. Hum... Mas e se o meu nome for... Sobrinho? Uau, esses dias eu fui ver uns freelancers. Os caras são loucos, mano. Os caras pagando numa moeda lá da Índia. Que na conversão dá algo de torno de uns 5k. Pedindo uns bagulho absurdo. Ah, mas sempre vai ter vaga absurda, pô. Mas o bonzão dá certo. E o Marazara que ainda tá tendo um dia... Tá tendo um alimento de vagas. Como assim, alimento de vagas? Eu sou da área de TI e estou trabalhando, vendo batatão e configurando o emulador. Se o negócio tá ruim, imagina quando fica bom. Hahahaha. É, mano. Quem sabe ainda sou uma garotinha, rapaziada. Se tiver QI, arruma emprego bom. Quem indica, né? É, rapaziada. Fala, Richard e Mikael. É, a minha vantagem de ser game dev é que eu tenho uma comunidadezinha, né, mano? Aí a rapaziada vai querer jogar o meu jogo. Mas a questão é o seguinte. É POG ou é MM ser game dev? É. Na verdade, game dev... Na verdade, é que tá ruim pra todo mundo, né, mano? Qualquer área tá ruim. Os caras ganham dinheiro vendendo curso. Ganham dinheiro com o YouTube. Tá ligado? O cara que trabalha com TI. Aí ele faz um canal no YouTube. O canal dele populariza. Aí o cara ganha dinheiro com isso. Tá ruim pra todo mundo, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né, velho? Gira banana pra pegar três food. Sim. Dá no mesmo, bebê. Sim. Não dá pra fazer assim. Tá, eu nem sei quem eu pego aqui, mano. Não é só jogar, mas também ajudar a desenvolver. Rx de Mikael. Saiu a manha do Gooby Rei com o Tim. Hummm. Tchim, 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 tchim. Mas tu tem que ter uma iniciativa primeiro também, né? E olha o birulhinha, mané. Moleque de 14 anos me dando sermão, viado. Caralho. Pelo que o birulhinha tá certo. Tem o jogo da banana. Você cria o jogo da batata, GG. O bagulho é divulgar tigrinho mesmo. Esse negócio de trabalhar, rapaziada. Tá ligado? Mano, eu não sei o que lançar aqui. Acho que vou lançar Groove Keeper, mano. E faça Vorpal de Luz, sei lá, mané. Vou fazer até o Arquinho da Sorte logo. É isso. Vou lançar o Cove Flow. Tá nerfado o Cove Flow, mas tá poga ainda. Se vier a luvinha, eu faço a luvinha. Se não vier a luvinha também, whatever. Ah, vier a luvinha. É, quem sabe eu sou uma garotinha mesmo. Vê que tem banana aqui, né? Ah, deixa eu pensar, calma. Beleza. Gira na naba. O que é isso, bebê? Girar na naba não, pô. Girar na naba não, pô. Não tô entendendo nada. O bebê tem 14 anos. 14 não, 17. Pra mim tá fedendo a leite ainda, virulhinho. 17 anos. 17 anos eu tava em casa, jogando LOL. Vocês são muito Nutella, pô. Na minha época, 17 anos. Tava em casa jogando LOL o dia todo. Tem que ter fé, pô. Tem que ter fé, mano. Mano, eu tô perdendo todos... Mano, fuck this shit, bro. Fuck pano de prato, velho. O cara roubou todo o meu buff. Removeu todo o meu buff, mano. Meus empowers suados. Tudo bem. Vou pegar mais um espinho desse pau. Faço duas... Duas... Duas vulveirinhas de meme. Ah, posso fazer o cartão de platina também, mano. Dane-se. É isso. Fazer um item que ninguém faz. E você é diferencial, tá ligado? Pera, já tá aqui, já tá dentro já, né? Fazer um item que ninguém faz vai ser muito diferencial, mano. Pegar isso aqui pra quê mesmo? Pra fazer o Gubi Rei, né? Botar o Team dentro. Team pra fora? Não acho que Team pra fora vai ser a Cal, não, mano, né? Como trabalho... Como segundo trabalho, desenvolvo jogos. A primeira dificuldade nessa área é que todo mundo torce o nariz quando você tenta divulgar. Só é bem visto se for grande, feito tipo self. Jovem Nerd, ainda assim, tem muito preconceito com o jogo nacional. Ah, isso é verdade, mano. Tanto que... Os game dev BR... Tudo faz jogo em inglês, mano. Tá ligado? Tá, isso aqui é... Dois debuffs pra cada item lendário, Godly ou único, né? 10% de chance de proteger os seus buffs de serem removidos. Isso aqui é bom. Aumenta a chance de encontrar itens únicos por 15%. Você pode ter mais um item único. Tem onde botar isso aqui? Tá. Beleza. Tem que baixar esse couve-flor depois, né? Epa! Vai fazer tipo assim, né? Duas estrelas. Beleza, tá refletindo 4 debuffs aqui. Beleza. Humilde, humilde, humilde. Eu preciso de 15 de luck também, né? Mas, por enquanto, vamos devagar. Batata, se tu lançar um jogo, a gente vai espalhar a palavra pelos canais para ver se estoura. Não, tem que ser um jogo bom também, né? Tá vendo o goob aqui, né? Eu não vou fazer goob de cenoura não, né? Goob de cenoura é meme, é bar, né? É, essa cara de gema é bem meme. Ahn... Eu não quero gemas não, pô. Dois goob. É, sei lá, mané. Eu tô... A build tá meio... Meio perdida aqui, né? Apesar de que isso aqui dá um daninho bom. Pra falar a verdade. Jarem power também, né? Batão, já tá a coroa. Não me interessa. Sábado no mar, eu tô nem você jogando mochila. Finalmente consegui pegar uma live. Boa, Gabriel Escapini. Seja bem-vindo, querido. Infelizmente, mochilinha eu tô parando, mano. Só tô jogando hoje por, né? Bater uma meta aí dos membros, tá ligado? Mas eu tô meio enjoado já, cara. Os bebezinhos são muito 3-hard nesse jogo. Tá ligado? E... Tem algumas builds pra fazer ainda que eu não fiz, né? Tem algumas builds pra fazer ainda que eu não fiz. Mas... A questão é a seguinte. É Pog ou é meme? Essa é a questão. É Pog ou é meme? Essa é a questão que ninguém, né, mano? Gatinho! Eu não sei se o gatinho é o Pog aqui não, mano. Sinceramente, é... O gatinho vai acelerar quem? O Tim? A questão é você conseguir, porque você sempre perde antes. Olha o jeito de mano, viado. Comprou a pelúcia gay? Não comprei, mano. Eu pelei coroa? Espero que não. Tá, eu tô com um problema agora de posicionamento, né? Vou ter que apertar o Pog, não vou? Na verdade, não. Na verdade, sim. Ah, eu vou ter que apertar o Fog. Ai, Fog! Fog! Parei. Vamos lá. Parei, parei, rapaziada. Tá, é... Gubi... Dá pra fazer assim, né? Brinca pouco essa batata. Brinca muito? Brinca muito? Mochilinha vai de sap? Mochilinha vai de sap, viado. Não aguento mais, filho. Eu não aguento mais essa situação. Vamos liberar geral. Vamos tirando essa mão. Bota, sai, vem pra rua com sua bicicletinha. Eita! Tá, cartãozinho champion. Tem que entrar aqui, né? Cartãozinho champion. Pode ser aqui. Aí a gente bota o Coveflor aqui. Coisa boa. É, tá humilde. Até que foi um foco humilde esse, né? Tenta fazer a banana encostar em várias frutas. Até que foi um foco humilde esse, mano. Né, mano? Já pensou em virar cantor? Mano, cantor só de forró, mano. Eu e casca de bala. 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 Essa música é muito meme, cara. Como é que pode, viado? Tá, rapaziada. Vou deixar a caixinha de gema de fora mesmo. Whatever, mano. Eu só quero a coroa. Fazer o goob rei. E é isso. O problema também é que eu não tenho geração de mana aqui, né? Mas o goob rei é mais pra botar o team dentro. Eu podia fazer só o coroa também. Não precisava ser o goob rei, né? Mas tudo bem. O goob é bom com o shout-out, porque cura. Aí minha vida fica cheia. Aí se minha vida estiver cheia, o shout-out me dá... Me dá em power. Gira a banana e coloca a cenoura pra cima. Gira a banana e coloca a cenoura pra cima. Faz diferença isso aqui? Ah, tá. Ah, tá. Boa. Você é meu casca de bala. E olha lá, Larissa, mané. Eu e... Casca de bala. Eu e... Casca de bala. Olha lá, ó. Quando a minha vida desce, assim, um em power fica meme, meu. O shell. Mas pelo menos o shell cura, né, mano? É... Esse bebezinho tá de dragão, champion. Ai, meu Deus. Eu só vou mamar. Nova de em power. Ele tá em cobochil. Ah, nossa. Chegou a ativar ainda, mano. Mas não deu tempo, viado. Eu sou um casca de bala mesmo, viu? Deve ter uma puta casca de bala estrimando. Tá, que oparoca, viu, mano? Tinha que ter uma gemona roxa bonita. Uma gemona roxa bonita, mano. Pô, dar coiaba é bom também. E esse buff é minimizada. É, tá dando 25 buffs, né, mano? Você viu que nem... Né? Você viu que nem, né? Nem, né? Nem tancou o bochil, né? Talvez eu lancei dois escudão. Não, eu quero coroa ainda. Tá dormindo só, né, mano? Confiar no Walla não é só mama. É, mano. Quem confiou, mamou. A regra é clara. Tá, esse é uma hunter de perereca. Esse aqui é um perigo, hein, filhão. E pandamônio. Nossa, quanto buff. É, mano. Perereca e pandamonha é o melhor que tem, mano. Perereca e pandamonha é o melhor que tem, mano. Pandamonha não. É que é de burro, né? Nem o Tinho tá tancando o bochil aqui, viado. Ah, o... Ai, é Godly, né? Faz encostar no Goob. Tipo assim. É, casca de bala. Tá de complicado, hein, rapaziada. É, casca de bala. É... Nossa, isso aqui fica memezado aqui, né? Aqui ficaria melhor. Quem sabe ainda sou o casca de bala. Esperando ônibus. Na escola. Isso aqui tá jogando com nada, né? Você tá com três itens roll e aumenta meu healing em 5%. É bom, na verdade, né? Já ganhou? Cicou. Por que tu não apoia um view teu porque tinha um view teu fazendo game e juntava a comunidade e ajudava a fazer a meta pro game então? Hã? É o quê? Puta que pariu, mano. Fala português, pô. Fala português, bilhinho. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, rapaziada. 15, 15 de buffs. Nice. 25 buffs. 15 de luck. 17 em power. Coisa boa. Critando full. Nice. Beleza. A build é boa. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Esperando ônibus na escola. Sozinha. Pelo que eu peguei o tin e o presente, né, mano? Funcionou o cartãozinho. Pega. Presentinho com de vida? Sim ou claro? Ah, eu devo ser uma garotinha mesmo, cara. Chat, eu devo ser uma garotinha mesmo, cara. Deve ter uma puta garotinha estremando mesmo. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Ah, rapaziada que acreditou tá bolado, né, mano? Não pega não, velho. Tá trolando. Rapaziada, a regra é clara. Viu o presentinho, pegou o presentinho, mano. A regra é clara, pô. Vou fazer o quê? Garotinho. Tem muita economia. Tem sete anos e já quer falar português 2. Português 2. Foque, biruninha, mané. Meu Deus, o que é isso? Nossa, rapaziada. É a build da girafinha louca. É casca de bala. Acho que eu vou de F aqui, hein. Você me vê gerar o quê? Mana? Ah, girafinha tá gerando mana? É isso mesmo que ele quer? Ok. É, eu acho que deu ruim. Acho que deu ruim a beijada aí. Uh! Gubão de cenoura! Aí eu pergunto pra vocês. É Pogba? Ou é Memenda? Perdemos, ganhamos, ganhamos, perdemos. Perdemos, ganhamos, ganhamos, perdemos. Esse dragão é Memenda. É o pior dragão que veio. Posso botar aqui, Gubão de cenoura. A minha intenção é o seguinte. Ir pro survival e aí vender tudo. E tentar pegar o Gubi Gay. Mas é meme, né? Mesmo se eu pegar o Gubi Gay, eu perco. Não vou ter nada pra ativar o Gubi Gay. Vende tudo e coroa. Não me interessa. Talvez tá boa pra perder ponto. Qual é o palpite? Ir pro survival? Não me interessa. Hum, se ela é coroa. Sim. Panela velha que faz comida boa. Se você for... Sim, se você for survival. Cara, postou 150k na derrota? Não deixa de sair por cima. Mano. É eu e casca de bala, rapaziada. É eu e casca de bala, mano. Não sei vocês. Tá ligado? Eu e casca de memes. Peraí que essa não só ficou meme aqui. Calma. Essa não ficou meme. Tá, deixa eu botar essa de luck pra dentro. É... Será o presentinho? Não, pulei a coroa porque eu vou trollar na próxima. Se eu ganhar, eu vou trollar, mano. Fé em Deus. O importante é o vídeo. Bora. Acelera os totem melhor. Ah... Tá. É bom que o time protege aqui dos meus buffs serem removidos, né? Alguns... Beleza? Já ativei os 15 aqui. 12 de empower. Critando full. Essa de luck. Bom. Bons críticos. Bons críticos. Boa cura. Nice. Já não... É. GG, GG. GG? GG? GG, Abba. Pode pagar pra quem... Pode pagar pra quem acreditou. Pode pagar pra quem acreditou, pô. Uh! Tá. Vamos trollar. Será que eu vendo os luck também? Não, o time não vendo, né? Não, mas eu tenho que vender tudo, mano. Eu tenho que vender tudo, né, velho? Pra poder ganhar o... O Gobi Gay? Ai, meu Deus. Vende tudo, bababu. É, rapaziada. Eu e casca de bala. É. Há, vi quatro Gobi Gay. Vende tudo, não. Deixa ativação. Deixa eu deixar essas ativações aqui. Eu tô cheio de luck, né, Viano? Finalmente sai do zero. Não trola. Agora já foi, né, mano? Pior que o team vale uma grana, hein, mano? Pior que o team vale uma grana, hein, viado? Ah, não. Vale cinco só. Tchau, team. Ah, me do team é sacanagem, né, viado? Vende trevo só de meme. É bom que o trevo ativa o Gobi Gay também. Mas ativa uma vez só, né, o Gobi Gay. É... Eu quase comprei aqui pra vender, mano. A daria não é mesmo. Deixa o time. Eu vou deixar... Eu vou deixar o arquinho e... Eu vou deixar o arquinho e... E a luvinha. Se vier o Gobi Gay, tem uma ativação, tá ligado? Tô com oitenta dinheiro, mané. Oitenta dinheiro dá, né? Mas tem que ter sorte de vir o Gobi Gay, na verdade, né? É, eu posso tirar a Mega Clube também, né, mano? Ou não. No final, aí vai dar full com o Z e enganar a gente. Não, não dá pra dar com o Z quando vende o item, mano. Vende? Acho que eu vou vender até os espaços. Deve bater noventa aqui, mané. Tá ligado? Os espaços meio amizados também. Os espaços não. Tá. Bora, noventa. Vamos ver o que o presente vai me dar, mané. Eu sei o que eu tô fazendo. Será que o Tim carrega sozinho? Vende a bag pra garantir. Será que o Tim carrega sozinho? Tadinho do Tim, né, mano? Oh! Nossa! Rapaziada. Durei 11 segundos ainda, mano. Hippie é meio izada, né? Não, se eu ganhasse assim, a Hippie é a pior caça do jogo, mano. Confirmado. Vai, presentinho! Ah! Pera aí. Pera aí, rapaziada. Não, não vou ter stamina pra tankar com isso aqui, pô. Mamei. Tá, dá pra usar todos os goob aqui, né? Memizada. Vê o meme, vê o meme, vê o meme. Vê isso aqui, né? Book of Ice. Vê o Stuff of Healing. Reseta. Não tem como dar Ctrl Z, não. Vê o desmontado. É só montar. Ah, meu Deus, cara. Tem como dar Ctrl Z, não, viada? No presentinho? Tá, que eu paroca, viu? É, rapaziada, parece que eu e o casca de bala se demorou mal, hein? Tá. Vende esse presente. Calma. Calma, bebezinho, calma. Tá muito nervoso, pô. Calma, bebê. Tá nervoso demais, bebê. Ô, bebê. Tá, isso aqui eu não vou ter stamina, né, viada? Várias gemonas como? Ah, vê isso aqui também, ó. Várias gemonas braba, filhão. Tá. Ó, isso aqui vai salvar a run. Fala mal. Pior que não usa nenhum buff isso aqui, né? Pô, bendito. Nossa, mano. Você não tem como ganhar mais isso aqui, né? Ou tem? Tem como ganhar ainda? Tem uma esperança ainda? Tem esperança ainda? Não. Gema de vamp é Pog. Essa gema aqui é boa. Não adianta se iludir. Não adianta fugir. Nem mentir pra si mesmo agora. Não, mas eu tenho tim, pô. Eu tenho tim, pô. Esse item aqui é meio amizade também, né, mano? Cara, eu nem sei o que fazer, viada. Vou falar a verdade pra vocês. Se eu tivesse meus luck ainda, pelo menos. Tá ligado? Se eu tivesse os meus lucks, pelo menos, ainda. Era uma coisa, né? Mais um. Do tempo. Coloca as gemas. Botei, pô. Só que isso aqui não tem nem mana pra você ativar, né? Aqui vendeu o presente. Se bem que o presente dá buff no começo. Ah. O presentinho trollou, né, mano? Ou foi eu que trollei? O presentinho trollou, né? Ou fui eu, mano? Coloca a luva pra ativar os dois goob e a espada só no de baixo. A luva pra ativar os dois goob? Tá falando do lado de cá? Ah, até que eu botei todos os goob pra ativar aqui, né, mano? Agora essa luva aqui tá meio mememba, mas não tem muito o que fazer, né? Só se eu... Vou botar esse aqui assim. Pra aumentar o dano daqui, né, mano? Pior que as armas tacam mais lento com isso aqui, né? É. Faith. Vamos fechar os olhos e sentir, né, mano? Fecha os olhos e sinta. Três goob e trinta. Será que dá pra ganhar, mano? Presentinho vai... Presentinho vai dar o... Acau? Resetivou a coroa. Ah... Eu e... Casca de bala. Eu e... Ok. Mais um ponto. Hoje o grind tá insano. Salve, salve, rau! Paz, a gente do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. A outra build tava pogue, tava. Mas eu trollei com um presentinho. Tudo pelo goob gay, né, mano? Gira o queijo. Ah, agora já foi. É, fi...